Não deixa quem não, vamos que vamos Simbora, bora Dizem, me diz aí, ninguém é o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Simbora Tá, fica, bete, não me vamos embora Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Puxa essa porra Primeira vez que tomei, eu já me apaixonei Esse sabor tem mel e eu não me vamos ver Sou absurdo, amigas todo dia te querer Minha voz subiu, me ensina em você E hoje eu vou beber, te leva pra namorar Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que tomei, eu já me apaixonei Esse sabor tem mel e eu não me vamos ver Sou absurdo, amigas todo dia te querer Minha voz subiu, me ensina em você E hoje eu vou beber, te leva pra namorar Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Bom que vão Seu ar, não deixa aqui não, vamos dirigir Isso Beste de fogo Eu acompanhei um rancinho certinho Que me dá carinho É gente boa, mas não me aguentou Meu celular, toda hora Tocando, vibrando, os amigos me chamam Já sabem que eu vou Eu não me acho que elas estão me procurando A desabotado, pronto Estourei no Instagram Amar, amado, duvindo, views de luma Porque o problema tem que se Bürger Então, eu chego amanhã Amar é um adulto Por que você é conversa um pouco Como é que eu vou ser santo se ter todo mundo louro? Amar é um adulto Por que você é conversa um pouco Vai cansar do a mal, amado se chama, irmãos de todo Amar o amor muito, prestar que eu presto um pouco A concessão que se tentou no fogo Amar o amor muito, prestar que eu presto um pouco Pagado ou amarrado, se chamai nós de novo Eu não me acho que é, mas estou procurando WhatsApp, dialogando, estou indo no Instagram Tá, vá, vá, cadê o gênero? Meu problema tem o gênero, e não é hoje que eu chego amanhã Amar o amor muito, prestar que eu presto um pouco Toma a cama cessando, se tá todo mundo louco Amar o amor muito, prestar que eu presto um pouco Pagado ou amarrado, se chamai nós de novo Amar o amor muito, prestar que eu presto um pouco Toma a cama cessando, se tá todo mundo louco Amar o amor muito, prestar que eu presto um pouco Pagá-lo, agá-lo, se chamar em dois de novo Nenhuma jet ski, dê pra vocês Sair em bicicletinha, calcinha preta Ela sai de saia de bicicletinha Uma, 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 outra, tá bom pra calcinha, quem? Ela sai de saia de bicicletinha Uma, 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 outra, tá bom pra calcinha, quem? Ela sai de saia de bicicletinha Uma, 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 outra, tá bom pra calcinha da aula de mil Quando ela sai pedaulando Mas tem uma mão na frente que tá zebra atrapalhando Acho que ela tem medo do filho em que tu voar Por isso é que ela não para de tampar Na hora do dia quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do filho em que tu voar Por isso é que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos me ver a geral, vamos tirar essa mão Volta a saia, volta a rua com a sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Gente, ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai iluminou Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai iluminou a outra Davando a calcinha Isso é que é Santa Barbara do Almoço É sempre a roupa do ar, vamos Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai iluminou a outra Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai iluminou a outra Davando a calcinha A roupa do filho quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do clínico e do voar Por isso é que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos minerar geral Vamos tirar essa mão Bota a saia, vem pra rua com a sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Gente, ela sai de saia de bicicletinha Como é que é você chama? Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai iluminou a outra Davando a calcinha Ainda não vai iluminou a outra Gente, 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 tá mesmo no fim, simbora Mundo zibariano, sofona Como é que é? Sou fona Na cama, desculagem Na sauna, no quarto No verco ou no carro Eu sou suíço Melhor que seu marido, desculagem Seu amigo Na cama eu sou perigo Lavar salador Cara interessante, tu acha seu amante Até eu sou picante Mas não se esqueça Eu sou vagabundo Esquerda, puta ali Como é que é, gente? Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Naição é traição O romance é romance Amor é amor O romance é romance O romance é romance Amor é amor O romance é romance O romance é romance Interessante O romance é romance O romance é romance O romance é romance Amor é romance O romance é romance O romance é romance Amor é romance Amor é romance O romance é romance Amor 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 é romance Me desculpe, vim aqui desligir Me perdoe o traje de maluqueira De camisa larga e boné pra trás Isso vem na hora da novela Que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não vou mentir Sua filha me deixou desligir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertar, levar o nome pra casa Como é que é? Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Como é que é, dona Maria? Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus tem tudo joga fora do céu Essa menina é um desenho do céu Como é que é? Ana Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa, deixa, deixa Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e joga fora o pincel E aí, Santa Bárbara? Vão que vão, Nego do Borel, Anitta, Wesley Safadão Você, Patio E aí? Vamos lá, Santa Bárbara? Vamos lá, Santa Bárbara? Você partiu Mas, meu amor Isso Mas você pode ser, então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu Ai, meu coração Mas, meu amor, não tem problema Mas você pode ser, então O quê? Porque sempre vai Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que tira a guarda a dor Você vacilou primeiro Nosso prazo acabou E se na vossa eu fui prazer Quando passa o solteiro Quando passa o solteiro Eu não vou dar de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Mas, meu amor, não tem problema Mas, meu amor Então o que, o que, um pedacinho do meu esquema Só um pedaço, já passou da resolvi Segue em frente e desapega Mas se eu rebolar duvido que você não desespera Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho que atender Se tu vem com a vizinha Se você encontra a vizinha do lado Daquela menina Na rua de baixo Quinta e comércio já de manhã Se eu grito em mais duas não dá pra negar No fim de semana tá tudo voado Tem tanto esquema não dá pra pensar Você bate o meu coração Mas meu amor Mas você pode ser então O que, o que Um pedacinho do meu esquema Só um pedaço, você bate o meu coração Ai meu coração Amado demais, só um problema Mas você pode ser então O que Um pedacinho do meu esquema Só um pedaço, você salvou São pedaço, você ficar de novo Você partiu Mas meu amor Isso é guerra Mas você pode ser então Um pedacinho do meu isqueiro Mas só um pedacinho Você partiu Amor demais Só dá problema Mas você pode ser então Um pedacinho do meu isqueiro Um pedacinho do meu isqueiro Mas só um pedacinho Embrulha aí! Segura! Gente, gente, gente Está mesmo, mesmo, mesmo Acabando Para vocês E com um grande gosto Está aqui convosco No dia do nosso aniversário Um agradecimento especial A comissão de festas Santo António e Santa Bárbara Obrigado! É uma honra estar em cima desse palco A gente já vê essa festa, estamos ali embaixo na taca, devemos um show de Paris. Foi o grito de aquele rei, a gente por cima das mesas, aqui foi o homem. Para vocês, muito, muito obrigado. Para vocês, está combinado. Dá para nascer ali, me prende, me faça a morrer. Vai se acostumando no jeito de amar. Sou enceado num rabo de saia. Não adianta fazer cara frio, porque na fala sério não sou de ninguém. E não tem desculpa escutar, pois seria a polícia abrir mão de um harém. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, virou. Você não sabe nada sem moral. Se não dá barulho, você sabe como é que é? Tá combinado. O bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com meus amigos. Vai rolar o movimento. Isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Puxa seu fone. . . . . A frase é o que me prende e me faça mudar Mas acostumando no jeito de amar O solucinado com rabo de saia Não adianta fazer cara feio Por dar palácio, eu não sou de ninguém E não pesco você pra puxar E a polícia abriu mão de um mar Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa Virou, você não sabe nada A senhora, o santa Bárbara, você sabe Tá combinado, o bicho vai ver Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o momento, se é problema meu Se der, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai ver Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o momento, se é problema meu Se der, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai ver Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o momento, se é problema meu Se der, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai ver Tá combinado, o bicho vai ver Tá combinado, já vou sair com meus amigos Essa é uma sensação muito feita Tá combinado, já vou sair com meus amigos Tá combinado, já vou sair com meus amigos Parece que tem um despedida solteiro As próximas é para vocês A pedido de uma senhora que estive aqui à frente E a gente sabe que vocês sabem cantá-la Na Yara Azevedo 50 reais Pra cantar conosco, certo? Vamos que vamos Bonito Como é que é? Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que bruxo Cê tá de brincadeira Então vem aqui seu futebol toda quarta-feira E vira casa esse motel É eu mesmo que me trouxe na lua de mel É eu mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um na zero pra minha intuição Não sei se vou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim a trabalhar Sua noite de prazer Pra jogar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se vou na cara dela ou bato em você Sua noite de prazer O que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Toma aqui os 50 reais Ai, 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 ai E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um na zero pra minha intuição E essa lança da barba Como é que é? Não sei se vou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim a trabalhar E pra jogar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se vou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim a trabalhar Sua noite de prazer E pra jogar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra jogar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Vamos fazer um prazer agora Lança esse lão na cara dela ou bato em você Sua noite de prazer Satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se vou na cara dela ou bato em você Não vim não E pra ajudar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se vou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar E pra ajudar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma o quê? Toma aqui os 50 reais Ei! Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar pra ganhar a dama Que me satisfaz Toma aqui os 50 reais E pode ficar com o jogo, viu? Sai da lama, jacaré! Toma aqui os 50 reais 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 Toma! E situa-se Com a cabeça Toma aqui Os 49 reais Aí, varões, varões Varões, varões varões da pisadinha Os 49 reais Espanhol Eu não sei se deixa É bonita se rosa Eu não sei Based on Tá vendo aí, ela já tá com a mão E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Que hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despreza, ela lava as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido A vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando E tá com saudade, tá me procurando E tá com saudade, tá me procurando Porque eu sou seu esquema preferido E tá com saudade, tá me procurando Sempre vai É pra que vai, é pra que vai Sempre vai, vamos, vamos Tô com saudade De beijar você toda E fazer o amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você pra me enganar Eu consigo hoje esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu caminho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava Senta-va-nava Tô com saudade De beijar você toda E passar o amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também Eu aposto você pra me enganar Porque eu consigo hoje esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você Senta-va-nava O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava 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 Muito obrigado Com vocês pra acabar Bora lá O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava O meu bolinho Que é tua sentada Então senta-va-nava Então senta-va-nava Que senta a barulho, muito obrigado Muito boa noite, muito obrigado, vem de braço Boa noite, muito obrigado Boa noite, Boa noite, Boa noite